Na manhã desta terça-feira, funcionários do condomínio que fica em Jardim Camburi, na capital, retiravam os estilhaços dos vidros das janelas que quebraram com incêndio. Uma equipe do corpo de bombeiros esteve no prédio logo cedo e realizou uma vistoria no apartamento. A explosão aconteceu nesta segunda-feira. A suspeita é de que o morador de 52 anos usou combustível e atiou fogo no local. A sala ficou completamente destruída, assim como o banheiro, quartos e cozinha. Do teto ao chão, o fogo consumiu tudo. Móveis eletrodomésticos viraram cinzas. Moradores de outros blocos do condomínio, que conta com 300 unidades, escutaram o estrondo provocado pela explosão. No andar onde tudo aconteceu, são quatro apartamentos. Desses, além do que foi incendiado, outros dois também foram atingidos. O impacto provocado pela explosão causada pelo incêndio foi tão forte que a porta do apartamento 304 foi arremessada e caiu exatamente no meio da sala do apartamento que fica em frente. Eu trabalhando aqui pela manhã e, do nada, uma grande explosão, e a minha porta está sendo arremessada aqui no sofá. E a porta do vizinho também veio junto. Aí, sem entender o que estava acontecendo, a barilha de fogo entrou dentro da minha casa aqui e rapidamente voltou. E meu filho dormindo. Aí, na hora, o que fazer? A gente não sabe o que fazer. É uma situação que a gente não imagina que venha a acontecer com a gente. A gente vê muito na televisão acontecendo, os terrorismos. Então, parecia uma terrorista, assim, né? E aí, na hora que eu saí aqui na porta, eu vi o Marcelo, que foi o cara do apartamento ali, vindo ao meu encontro, correndo, entrou dentro da minha casa aqui. E eu, Marcelo, o que aconteceu, mano? Deixa eu te ajudar. Ele todo queimado, assim, todo... Estava roupa colada no corpo, cabelo, estava detonado demais. E ele querendo achar do carro dele. O Ricardo conta também que, no momento da explosão, além da casa dele, também tinha gente no apartamento ao lado. Estavam, na hora, três pessoas. Estava a mãe, a filha e o namorado da filha, os três, na hora. E na hora que deu a explosão, né? Elas entraram em desespero, desceram rapidamente, a porta dela foi aberta, foi arrombada com a pressão, deslocamento do ar, né? O empresário disse que ficou surpreso com tudo o que aconteceu e que não esperava essa atitude do vizinho. O Marcelo era um cara dez, viu? Um cara gente boa demais. Nunca imaginei que ele pudesse fazer algo assim, né? Causar algo com essa proporção toda. A intenção dele, acho que não era explodir apartamento, né? Não era. Ele tinha outras intenções e, de repente, o plano dele deu errado. Mas, assim, pelo que eu conheço do Marcelo, pouco conheço dele, era um cara de boa com todo mundo aqui no condomínio, todo mundo. Ninguém imaginava isso dele, né? E, assim, um cara alegre, um cara feliz, um cara inteligente. Fazia as engenhoca dele ali dentro, fazia aeromodelismo, fazia carros a combustão. Então, um cara inteligente, assim, né? E gente boa com todo mundo aí. Nunca teve problema com ninguém. Ninguém, acho que ninguém aqui imaginou que pudesse chegar a um ponto desse. As perícias da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O prazo mínimo para a conclusão do laudo pericial é de 30 dias. Para o Ricardo, a hora agora é de recomeçar. De todos os males, o material é o de menos. Então, não estou nem ligando para coisa material, sabe? Se a gente vai reconstruir, a gente trabalha para isso mesmo, para a gente reconstruir. Então, independente de quem vai pagar, o que vai ficar, não estou preocupado com isso agora. Estou preocupado, assim, eu estou grato a Deus, gratidão a Deus somente ao Senhor, por ter me livrado, né? Eu e minha família e as demais, porque não houve vítima aqui, né? Somente o Marcelo, né? E por ele, triste por ele, né? Mas feliz porque não houve vítimas, né? Só bem material que se a gente reconstrói de novo.